Por que o erroqueiro usa um caveira? Não é por adorar a morte ou o mal. Não é por seguir uma moda ou um ritual. Não é por ser rebelde ou marginal. Não é por ser diferente ou especial. É por reconhecer que somos todos iguais. Por dentro, não importa a cor, o sexo ou a idade, somos todos feitos de carne. O osso e vontade, somos todos passageiros da mesma viagem. É por respeitar a diversidade, a liberdade, de expressar o que sentimos e pensamos, de escolher o que ouvimos ou tocamos, de viver o que sonhamos e amamos. É por celebrar a vida e a ar, com paixão, energia e criatividade, com ritmo, melodia e intensidade, com rock, poesia e personalidade. Espero que você tenha gostado. Nos ajude compartilhando, curtindo, comentando. Obrigado.